A revista Veja postou nesta quarta-feira, dia 27, que o playboy Jair Renan Bolsonaro, o filhote 04 do ex-presidente Fuljão Covardão, acaba de virar réu na justiça do Distrito Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Aspas. A quinta vara criminal do Distrito Federal recebeu a denúncia do Ministério Público do DF contra o filho de Jair Bolsonaro e outras cinco pessoas, Eduardo Alves dos Santos, Maciel Carvalho Rodrigues Medeiros, Cleodivânia Medeiros Santos de Carvalho e Marco Aurélio Rodrigues dos Santos e Rafael Jorge Vilela Dias. Fecha aspas. Analisando os autos e a peça inaugural, vislumbram os requisitos necessários para dar início à perseguição penal em juízo. A denúncia está em conformidade com o disposto no artigo 41 do Código Processual Penal e não se verificam presentes as hipóteses de exclusão previstas no artigo 395 do mesmo diploma legal, afirma o despacho da Justiça do Distrito Federal. Os réus têm dez dias para apresentar resposta escrita à decisão. Vamos ver. Conforme relembra a revista Veja, aspas, a Polícia Civil do DF concluiu o inquérito relacionado à Operação Nexo, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, pelo qual Jair Renan Bolsonaro e seu instrutor de tiro, Maciel Alves, foram indiciados. Eles integrariam uma associação criminosa cuja estratégia para obter vantagem econômica indevida passaria pela inserção de um terceiro, um testa de ferro ou laranja, para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas fantasmas. Fecha aspas. Já o jornal Estadão enfatizou ontem que Jair Renan Bolsonaro é acusado de usar uma declaração de faturamento falsa da empresa RB Eventos e Mídia para conseguir empréstimos bancários ao longo dos anos de 2022 e 2023. Ele ainda deu calote no banco. Inicialmente, a empresa conseguiu um empréstimo de R$ 157 mil, com documentos comprovadamente falsos. Depois, em 2023, obteve novos empréstimos de R$ 251 mil e R$ 291 mil. Em dezembro do ano passado, o Banco Santander iniciou, então, uma ação de cobrança na justiça contra Jair Renan, Maciel Carvalho e a RB Eventos e Mídia no valor de R$ 360 mil, referente a esses empréstimos não quitados. Fecha aspas. A decisão da justiça do Distrito Federal complica os planos eleitoreiros e, talvez, a busca de imunidade parlamentar, como toda a família, do filhote 04 do Capetão. Na segunda-feira passada, dia 25, Jair Renan Bolsonaro anunciou a sua filiação ao PL, o Partido de Aluguel do Pai Covardão, e a sua pré-candidatura ao cargo de vereador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo registrou o site UOL, na ocasião, o fascistinha postou uma foto dele ao lado do governador e presidente do PL em Santa Catarina, Jorginho Mello. Escrevendo aos compatriotas sulistas, Renan, Jair Renan, disse querer agradecer ao governador por essa grande honra em fazer parte do time do PL. Aspas, é oficial, como comentou o filho de Jair Bolsonaro no Instagram, ao povo catarinense, saibam que estou nessa guerra até depois do fim, por nossa liberdade. Talvez seja a liberdade dele, disse ele na publicação da legenda da foto. O site ainda lembra que no início de março, Jair Renan Bolsonaro foi a um bingo e se apresentou como pré-candidato, num bingo. Ele também usou um dos bordões do pai, estou aqui para ajudar, o que vocês precisarem, estou de pé aqui, é só pedir pra mim, talquei. Fecha. Segundo o jovem, ele ajuda esse bingo desde 2023. Com a filiação de Jair Renan, todos os filhotes maiores de 18 anos de Jair Bolsonaro estão envolvidos na política, é uma familícia. Fábio é senador no Rio de Janeiro, Carluxo é vereador também no Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, deputado federal por São Paulo, e agora Jair Renan, filhote 04, é pré-candidato a vereador em Santa Catarina, em Balneário e Camboriú. Bolsonaro também é pai de Laura, de 13 anos, fruto de uma união com a Michele Bolsonaro, essa ainda não é candidata. Na tentativa de se eleger e manter a trajetória sinistra do Cam, da familícia Bolsonaro, Jair já está bem acompanhado de bandidos. Em outubro passado, o site Metrópolis revelou que o filho do ex-presidente, aspas, vem participando de eventos políticos com o empresário Dalsóquio, que é investigado no Supremo Tribunal Federal, o STF, por liderar atos golpistas que bloquearam as rodovias de Santa Catarina após a vitória de Lula no final de 2022. Um dos herdeiros da transportadora que leva o sobrenome da família, Dalsóquio, também fazia parte do grupo de WhatsApp de empresários bolsonaristas que servia para o compartilhamento de anseios golpistas, ataques ao Supremo Tribunal Federal e mensagens mentirosas sobre as urnas eletrônicas. Relatou na ocasião o site Metrópolis. Você vê que ele está bem acompanhado, já é candidato, é o quarto filhote candidato, seguindo a carreira da familícia, mas está agora embananado, virou real. Vamos ver o que vai dar com o Jair Renan, vamos ver como vai ser a estreia dele na política, vamos ver.